Olá, estamos aqui novamente no Facebook fazendo os 40 dias com propósito desse livro aqui, 40 dias com propósito, e hoje é dia 2. Vamos continuar lendo e aprendendo de Deus. Você não é um acidente ao tema de hoje. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, Ele o aguardava. Muito antes de ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz, o Senhor cumprirá seu propósito para consigo, comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz, Deus me conhece por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Tu sabes exatamente como fui formado. Parte por parte, como foi esculpido do nada e vim a existir. Deus fez isso. Veio você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz, antes do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado em seu livro. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, mas não são imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que é de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz, Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus ama e aprecia. A Bíblia já declarou a mesma coisa milhares de anos atrás. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade. Mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. Uma parafrase de Romanos capítulo 12, verso 3 diz, A única possibilidade de compreensão a nós mesmos é pelo que o Deus é e pelo que Ele faz por nós. Vemos essa verdade expressa no poema de Russell Kelfer, que eu vou ler aqui. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos. E não obstante sua impressão, eles cumprem o plano para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trama que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem por uma razão. E pela vara do Senhor vem sendo formado. Você é quem é amado. Porque há um Deus, és a razão. Segundo dia, pensamento sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Não sou um acidente. Um versículo para memorizar. Eu sou o Criador. Você está sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías capítulo 44, verso 2. Uma pergunta para meditar. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tem tido dificuldade em aceitar? Isso é uma maneira de pensar, nesse segundo dia, sobre que nós não somos um acidente. Deus tem um propósito em tudo. E Deus fez com todos os detalhes. Tem alguns até que chegam a pregar, a falar que as coisas acontecem por acontecem, por consequência. Mas será que é mesmo? Até hoje o cientista não conseguiu provar a consequência da vida. E quem planejou tudo isso de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa? As árvores crescem, morrem. Nós nascemos, criamos e somos transformados. Nosso corpo é jogar na terra. Se transforma em adubo e tudo mais. Os animais se transformam em adubo e tudo mais. Tudo perfeitamente. Nós somos o projeto de Deus e somos criados para que dele, para ele e por ele somos formados. E uma das coisas mais maravilhosas. Deus não fez o acaso. Você deve pensar nisso. Nesse segundo dia, eu quero deixar para você isso. Pense nisso. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física, tenho tido dificuldade em aceitar? Pense nisso. Se você quiser escrever aí embaixo, no Facebook, pode escrever. Tenha liberdade. E nós vamos compartilhar isso. Está ok? Durante o Facebook. Até amanhã no nosso próximo capítulo. Capítulo 3. O que dirige sua vida? Está ok? Até amanhã. Deus abençoe. Tchau. Obrigado.